Você perdeu completamente o contato com seus ex-amigos de rua? Alguns amigos eu encontro, mas assim, a metade tá tudo louco, ou tá na cadeia, ou morreram, sabe? Porque assim, a cada segundo, eu não posso mais, se eu morar na rua, marcar com você, 5 horas eu te encontro, não tem tempo, pode ser que 5 horas eu esteja preso, já esteja morto, você tá entendendo? Ou esteja colando em outro lugar, ou porque eu tô devendo, ou porque eu arrumei uma nova turma. Quantas crianças de rua poderiam ter melhor sorte na vida como você, se esse país não fosse tão descaradamente injusto? Muitas crianças. Você já ouviu casos de tipo de criança ou a jovem que conseguiu sair da FEBEN e se recuperou? Acho que eu ouvi dois, um menino que entrou na faculdade e outro que entrou pro vestibular. através da instituição, que agora não é, muda o nome, agora é casa, mas respeitado. Mas ninguém quer morar na casa lá, né? Ninguém gosta de ficar preso, né? Muda o nome, mas não muda a política, não muda a educação, sabe? Então assim, é, então, é, é muito complicado, assim, eu conheço amigos que conseguiram sair através de ajuda de ONGs, através da ajuda da família, através das instituições cristãs, religiosas e tal, ou uns por conta própria. Mas assim, muitas outras esmeraldas poderiam ser lapidadas, porque as crianças, ninguém vai pra rua direto pra criminalidade, geralmente o pessoal vai pra brincar. Eu ia pra rua pra brincar, sabe como eu brincava? Surfava num trem, brincava de me equilibrar naquele corrimão do Parque Dom Pedro, aquele de ferro, assim, sabe, que segura? Surfava em trem, pegava a rabeira de ônibus, nadava no chafariz. Uma, porque onde eu morava não tinha estrutura de lazer. Na infância, né? É, não tinha estrutura de lazer. Na escola ia só pra comer, depois eu pulava o muro e saia fora. Eu, tipo, não curto essa história de... Porque a história do Brasil é sempre contada pelo invasor, né? Então, desde Pedro Alves Cabral, vai esse caminho, esses caras, pra mim, desculpa a palavra, depois vocês cortam aí, é tudo safado, você é vergonha, você tá entendendo? Nunca vi um país onde os reis, que eram negros, vieram e viraram escravo, e os caras, que eram ladrão, viraram rei. E uma coisa, você é religiosa? Não, não sou religiosa. E conta de uma coisa, você se sente em dívida com as pessoas que te ajudaram? Eu não sei não, acho que não. Você chora? Não, de vez em quando, não, acho que nunca. Acho que uma vez por ano, às vezes. Por que você chora, uma vez por ano? Não, depende, assim, às vezes quando toma uns pés na bunda, dói, né? Acho que até pé na bunda, manda pra frente, né? Às vezes eu tô revoltada, assim, mas eu não choro, porque assim, quando eu era pequena, minha mãe me ensinou a não chorar. Se eu chorasse, eu apanhava, e apanhava feia, dona Cida, descia a madeira, você tá ligado? Na Febem, se você ficar muito chorona, as meninas já te põem no esquema. Na cadeia, pior ainda. Na rua, se você, você tem que, pra um cara ouvir as suas lamentações, você tem que dar um bericutico, que é um pedacinho de droga. Como é que você gostaria de morrer? Ah, eu já tava pensando como que eu queria morrer. Sei lá, talvez uma roda de samba, né? Quem sabe? Oh, eu nunca tenho um samba que eu ia cantar pra você. É seu tempo, meu amor. A vida é sua. Você quer que eu cante um samba? Ó, vou cantar um samba pra você, que eu escrevi, eu tinha 10 anos de idade. Pra mim não, pra todo mundo que tá assistindo. Tá bom, pra todo mundo que tá assistindo. Ó, eu tinha 10 anos de idade quando eu escrevi esse samba. Foi o primeiro samba que eu escrevi. Agora você se vinga da vida e canta. Então vamos lá. É um samba dolente. Peraí. Somos nós o amor Somos a esperança dessa vida Somos um consolo de uma dor A tristeza do homem Quem apaga é a criança Esse ser de luz Criado pela esperança Sua inocência faz a gente acreditar Quem não conhece A beleza desse olhar Sua inocência faz a gente acreditar Quem não conhece A beleza desse olhar Toda criança é capaz de transformar Uma luz no infinito Clareando o caminhar Não vou cantar porque tá me dando vontade de chorar Eu não gosto de chorar Nós pusemos você em close cantando Quem sabe muda a sua vida Eu não gosto de chorar Agora o seguinte Digamos que você um dia Teve vontade de falar uma porção de coisas E não deixaram você falar Ou você queria falar e não conseguiu Então esse programa tem uma liberdade Como você viu Fala que eu te escuto De você falar o que você quiser Então, pra terminar a sua entrevista Olhe pra aquela câmera E fale o que você gostaria de falar Para as pessoas O que eu falaria para as pessoas Nossa, chega na hora Trava você tá entendendo Mas tipo assim Eu falaria o seguinte Parece até um jargão Mas não é um jargão É porque é o seguinte É muito fácil escrever Livros Sobre qualquer coisa Falar sobre a vida É muito difícil Então o meu propósito A escrever o livro Porque eu não dancei É pra falar que existe Possibilidade de lapidar esmeraldas A gente Tava até falando com um amigo meu Que geralmente As pessoas só veem o morador A pessoa que tá na rua Se ela te agredir Ou se ela te Tentar te ameaçar E você olha Geralmente se tá dormindo As pessoas passam Fingem que não olham Então assim A única coisa que eu queria falar Era que o governo Investisse mais Na educação Nessas crianças Nesse jovem E outra Que a mídia falasse De outras coisas Os caras dão mais tempo Pra falar de bunda E de peito De quem deu Pra jogador E pra quem não deu Do que de falar Das coisas necessárias Na verdade Entendeu De que Dá aqui um abraço Que a única coisa Falsa desse programa É um abraço É um abraço Então tá bom E olha Seja fotografada Não sairá no jornal Manda pra mim Pra eu mandar pro meu orkut É o seguinte Nada é impossível de mudar Desconfiai do mais trivial Na aparência singelo Examinai sobretudo O que parece habitual Suplicamos expressamente Não aceiteis o que é de hábito Como coisa natural Pois em tempo de desordem sangrenta De confusão organizada De arbitrariedade consciente De humanidade desumanizada Nada deve parecer natural Nada deve parecer impossível de mudar É um abraço É um abraço É um abraço O que é isso?